Olá, meus queridos, eu sou Kryon, do Serviço Magnético. Estes momentos juntos são tão preciosos para nós. Eles são diferentes, muito diferentes. De vir no passado para um grupo de pessoas e dar uma mensagem que talvez não estivesse conectada a nada que seja importante para aquilo que se segue. Fora de contexto, você poderia dizer, todas com títulos diferentes. Nós tentamos fazer essas mensagens fluírem para aquilo que é a meditação para o ciclo dos doze. Se você está aqui, neste momento, assistindo a isso, então nós sabemos o porquê. É porque você tem um interesse e uma intenção em ouvir mensagens profundas que espero que vocês compreendam sobre si mesmos. Não necessariamente a respeito de cenas maiores da Terra sobre o que está acontecendo, e que tal algo ainda mais magnífico? E isso seria você. Porque você tem a chave, vocês têm as chaves, meus queridos, para as mudanças ao seu redor. Frequentemente vocês acreditam estar formatando vocês, mas elas não estão. Não. A sua consciência neste planeta, como um grupo de velhas almas por todo o planeta, é o que está formatando aquilo que está acontecendo. Vocês estão mais no controle do que vocês pensam. Eu gostaria de abrir uma porta nesta canalização para uma filosofia ou uma regra ou um axioma sobre o qual você talvez não tenha pensado, mas você sabe que precisa existir. E eu começarei dizendo isto. Que tipo de artista é você? E você poderia dizer, ou, bem, eu realmente gosto de pintar e eu sou muito bom, ou você poderia dizer, bem, eu apenas faço rabiscos, ou você poderia dizer, nada, eu não pinto, eu não posso pintar, eu nunca o farei, este não é meu talento. Então você sabe que eu devo estar falando a respeito de uma metáfora, e de fato eu estou. A primeira premissa é esta. E você já ouviu isto antes, mesmo dos curadores neste show. Aqui está a premissa. Tudo tem vibração. E aquela vibração é diferente daquilo que você pode ter estudado na dimensão na qual você vive, que seria som, o cor. Uma vibração que você poderia medir, algo que vibra, que vai de um lado para o outro. Eu quero que você pense maior do que isso, porque até mesmo em um lugar multidimensional, todas as dimensões apresentam aquilo que vibra. Toda a realidade que você tem, e que você vê, toda ela tem algo que vibra. Uma vez eu disse, algo controverso, eu disse que as rochas estão vivas. As rochas vibram, com o que eu chamaria, não uma energia vital, mas uma energia, uma força, que diz se ela está viva ou não. Até mesmo as rochas, elas vibram. Na física, se você conhece sobre a estrutura atômica, você sabe que uma rocha vibra. Você sabe que ela tem densidade, você conhece todas essas coisas. Há vibração em todas as coisas. Vamos olhar para você em quatro dimensões. E a música. Eu vou para cá porque isso é tão óbvio para todos vocês que estão ouvindo. Vocês têm algumas canções favoritas, talvez. Talvez não seja nem mesmo uma canção, seja talvez algum tipo de música, que não necessariamente tenha uma letra, ou que vá para um verso, ou um coro, mas apenas uma música que você gosta de ouvir. E ela poderia estar completa. Ela pode ter letras, mas algo te eleva. Cada um de vocês. E você fica tão diferente. A diferença na música poderia refletir a diferença naquilo que você experimenta, ou talvez sua idade, mas todos vocês têm algo, algo que vocês gostariam de ouvir, porque faz você se sentir bem. Então diga-me, o que te faz sentir bem? E isso é algo que eu gostaria de falar. O motivo é que é um sistema. Há uma interface entre as coisas que vibram e sua consciência. E há uma interface entre aquelas coisas que vibram, lembra-se do que eu disse a vocês, que vibra tudo, e você e sua consciência. Isso significa, a propósito, que sua consciência tem uma vibração. E quando isso se sobrepõe, você sente. Há coisas que te fazem sentir-se elevado e bem, e você vai para essas coisas uma vez após outra, porque elas te fazem sentir de certa forma. E o oposto pode ser verdade, especialmente com a música. E aqueles que fazem scores para filmes, eles sabem, eles têm uma música e dizem, bem, eu preciso de algo agora que diga que algo está vindo, algo sinistro. Algo que seja obscuro, o que quer que seja. Ou seja, então, haverá uma música que irá focar naquilo e a sua consciência, e sua subconsciência ouvirá aquilo em um filme e dirá. Ah, e a ideia daquilo, então, corresponderá ao que acontece na história. Isso é vibração e é profundo. Vamos falar sobre vibração em um filme, ou uma história, ou um livro. A Vibração da Aventura. Você sabia que histórias e seus resultados têm vibração? Quais são as histórias que mais elevam e que você pode pensar neste planeta? Muitas vezes, elas estão nos periódicos que vocês leem, ou na poesia que vocês amam, os livros, os filmes. E elas são histórias que elevam. Você quer lê-las uma vez após outra e você diz, ah, eu adoro essa parte, olha o que acontece aqui. Às vezes, são partes românticas e elas tocaram seu coração. Uma história carrega a vibração. Há aqueles escritórios famosos que decidiram que a história deles são obscuras. E eles carregam um certo tipo de vibração, que é a história humana, talvez. Talvez esteja uma tragédia. E eles fazem essas coisas uma vez após a outra e escrevem tragédias apenas. Mas você precisa admitir, há uma vibração lá. Alguns de vocês assistirão um filme ou ouvirão alguma música, ou talvez lerão uma história que afetará vocês. De forma que vocês não se esquecem. Não necessariamente algo te eleva, mas você não poderá se esquecer, porque é uma história de um outro humano, talvez, que tenha passado por algo. E então você se relaciona com aquilo. A história tem uma interface com sua consciência. E isso permanece. Permanece lá. E você se lembra. E você se lembra. Se alguém tiver dito a você algo especificamente horrível, a respeito de algo que aconteceu com ele ou ela, ou com seus amigos, aquilo permanece com você, não é? Aquela interface é parte daquilo sobre o que eu falarei. Que tipo de pintor é você? E o motivo por eu estar dizendo isso é porque eu gostaria de dizer. Que suas histórias, suas emoções, tudo no que você acredita e faz em sua vida, é uma vibração. É como uma tela e um pincel, mas ao invés das cores, ou talvez os tons que você poderia pintar na tela, você pinta uma atitude, uma crença. Nós dissemos a vocês antes, mesmo nesses programas, a vibração da alegria, especificamente a vibração do riso, os atributos de cura destas duas coisas estão bem conhecidas. Como você pode ouvir alguém rindo e de repente você muda? Esta é a interface, o riso, a história do riso, tem uma vibração. E aquela vibração, então, vai contra, se quiser se quiser dizer assim, ou tem uma interface, ou se entremescla com a sua consciência. Este é o sistema. Qualquer que seja a vibração que seja apresentada a você como um ser humano, em um estado multidimensional de consciência, e isso afeta você. Às vezes afeta você novamente, de uma forma que te eleva, e às vezes não. O contador de história compreende isso. O artista que pinta uma cena e usa a luz de uma certa forma, faz desta maneira para que você possa ir para uma galeria, assistir uma pintura, assistir uma pintura. E você olha para ela e você compreende o que aquele artista estava tentando dizer e fazer. Muitas vezes, você chora de alegria porque finalmente você vê o que o artista está tentando dizer a você na vibração que eleva e que vai para a sua consciência. Pergunte a qualquer um que aprecie a arte. Em uma galeria, olhando, olha o que a luz faz. Olha, está escuro aqui, mas mostra a luz de forma tão claramente aqui, isso significa algo. Que tipo de artista é você? A tela sobre a qual você pinta é uma atitude vibracional de como você vive. Velha alma, como você se aproxima de programas, programas da vida, que sempre estão lá. Quando você desperta e quando você vai dormir, e talvez quando você vai trabalhar, ou simplesmente quando você está cuidando das coisas, ou em um momento como este, que vocês chamam de Covid e as coisas estão diferentes, você tem a habilidade de pintar uma cena para todos ao seu redor. Que tipo de artista é você? Você pintou seu desespero para todos, para que todos pudessem vê-lo, com largas pinceladas? E você então afundou-se na escuridão e pintou mais rápido que podia, para que todos pudessem ver o quão desapontado você está? Ou quão medroso? Ou quão feia você acha que é a situação? Que cores você está usando? Então você, ou seus filhos, ou talvez você seja mais velho e não tenha um filho? Talvez um parceiro, uma parceira, ou se você não tem, você tem amigos? Ou mesmo aqueles que estão na loja? O que você está pintando para eles? Eles podem ver o seu sorriso? Durante um tempo quando muitos estão usando máscaras, você pode mostrar-lhes o seu sorriso de qualquer forma? Que cores você está usando? Para pintar, você tem uma paleta? E velha alma, é sobre isso que nós falamos. Isso eleva, cura, alegria. Você ri muito, você mostra aos outros que você não está com medo, e que você tem algo em seu interior, que vale a pena conhecer. Devido a isso, meus queridos, eu direi, aqueles ao seu redor, seus filhos, seus amigos, e o seu legado, verão uma cena de você, muito depois de você ter ido embora. O que você acha que eles verão? Que tipo de artista é você? Estas são as coisas sobre as quais falamos nesses dias. Elas vão além daquilo que talvez você tenha pensado no passado, mas são todas as mesmas. Todas falam sobre a magnificência do ser humano. E assim é. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto